Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Programação Web com Java. Antes de dar início a videoaula, vou pedir para vocês que estão assistindo aí, que não se inscrever no canal, se inscreva, pois através da descrição é que você fica sabendo dos vídeos que eu estou postando. Para se inscrever é só apertar esse botão inscrever aqui. Além disso, não esquecer de nas videoaulas deixar o seu joinha, o seu gostei, apertando aqui nessa mãozinha, pois ajuda a gente na divulgação. E quem quiser seguir o meu GitHub, esse aqui é o endereço dele, basta você apertar o botão follow, através disso, você é comunicado de todas as postagens que eu faço, atualizações, lembrando que todas as aulas, o código da aula é postado no GitHub. E, além disso, gostaria de deixar o meu agradecimento ao Jonas Costa, pois ele que está fazendo o patrocínio das aulas da segunda parte de RESTful. Deixo então o meu agradecimento aí para você, Jonas, vamos começar então. Na aula passada, nós fizemos a parte referente à listagem do produto, que o objetivo era mostrar como que funcionava a chave estrangeira para listar. Agora eu vou fazer a parte referente à inclusão, ou seja, vou fazer o salvar. O salvar pode ser o salvar ou o merge, tanto faz. Quando eu fiz o fabricante service, deixa eu ver aqui só para lembrar, eu fiz usando o merge. Lembrando que o merge é aquele que faz tanto o inserir quanto o update. Então vamos adotar o merge então. Então aqui eu vou criar um método public, aí posso ter um retorno ou não é bom, public string salvar. Por que eu vou retornar uma string? Eu vou retornar o produto salvo. É interessante às vezes, de forma de retorno, alguns gostam de retornar o código. Por exemplo, ah, eu vou retornar código 200 para dizer que deu certo. Alguns preferem retornar um número, alguns preferem retornar um objeto. Então, por exemplo, quando eu mandar salvar o produto, o produto não vai ter código chave primária. Então o que eu faço geralmente? Eu posso retornar o produto que eu acabei de salvar com a chave primária. Então isso aí é uma forma que a gente pode fazer. É bem parecido com o que nós fizemos no caso do fabricante. Beleza então. Então aqui vai ser para retornar a string JSON do produto que já foi salvo. Aí eu vou ter que ter um parâmetro aqui. String. Essa string aqui, aqui vai ser o JSON a salvar. Ou seja, aqui eu recebo o produto a salvar. Aqui eu retorno o produto salvo. Então aqui vai ser o JSON referente ao produto. Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui dentro? Primeira coisa, eu tenho que converter, lembra que o Hibernate não trabalha com JSON. O Hibernate trabalha com objetos. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou converter essa string JSON em um objeto do tipo produto. Para isso, eu vou usar aquela biblioteca, aquela API da Google, o Gisson. Então aqui eu vou criar Gisson. Vou criar aqui. Gisson, Gisson. Igual a new Gisson. Aí vou estar utilizando... Opa, sem querer eu apertei aqui. Pera aí. Opa, voltei aqui. Me atrapalhei com os comandos. Bem, a primeira coisa que eu vou fazer então, eu vou criar um Gisson que é aquela biblioteca da Google. A partir dela, eu consigo pegar essa string aqui e converter ela num objeto. Então eu vou criar aqui um produto. Vou criar aqui um produto que vai ser o resultado da conversão. Então aqui eu vou colocar from Gisson. Aonde eu passo a string e o tipo. A string é o Gisson. E aqui é o tipo. Que tipo que é? É o produto. Class. Pronto. Aqui ele vai converter o formato de Gisson. Um texto que vai vir num produto. Ah, mas e a parte de chave estrangeira que era a principal dúvida do Jonas? Ele converte igual? Sim, sem problema nenhum. Desde que você monte corretamente os abre-chave e fecha-chave ele monta certinho. Lembrando, por exemplo, eu vou colocar lá produto. Eu tenho abre-fecha-chave do produto. Dentro do produto tem o outro abre-fecha-chave que é do fabricante. Então, se você montar aquela estrutura corretamente, ele já faz tudo corretamente sem nenhum problema. Agora, eu vou salvar, então, o produto. Para isso, eu vou precisar do produto down. Produto down. Beleza? Aí, vou chamar o merge. Lembrando que o merge ele faz tanto o editar, ele faz tanto o update, que é o editar, quanto o insert, que é o salvar. Mando salvar aqui o produto. Então, beleza? Fiz aqui o salvamento. Agora, o que eu vou fazer? Esse produto aqui, ele já passar dessa linha, ou seja, a partir da linha 33, ele tem, no caso, o código, a chave primária. Ele já é, não é o produto a salvar, ele já é o produto salvo. Ah, mandei salvar o produto tal, ele não tinha a chave primária, esse era o a salvar. Agora, eu já consegui salvar, ele tem o código 20, por exemplo. Então, ele já tem o código aqui. Então, aqui, o que eu vou fazer? Para dar um retorno, eu vou criar um JSON de saída. Deixa eu só seguir aqui a convenção. Tá, JSON de saída. Então, eu vou criar aqui, string, JSON, saída, recebe. Então, eu vou usar o gisson para converter ele para um formato texto. E vou retornar esse JSON de saída. Beleza, então. Aqui está o nosso salvar, bem similar ao fabricante. O segredo, na verdade, não vai estar na parte Java. E sim, o segredo vai estar na digitação do JSON. Ou seja, lá no advanced de REST Client, que vai estar o segredo. Eu vou pôr um debug aqui para a gente entender como que ele está fazendo, tá? Então, eu vou colocar um debug aqui. Esperar ele iniciar aqui, né? Vou iniciar primeiramente ele. Vou iniciar ele aqui, esperar ele carregar. Esperar ele carregar aqui. Esperar ele iniciar. Vamos, está um pouquinho demorado aqui. Está levando uns 30, 40 segundos para iniciar. iniciou o projeto. Beleza. Ah, tá. Esqueci no negócio. Deixa eu parar aqui. Lembra que para rodar, eu tenho que definir qual que é o tipo da chamada. Se é get, post, put ou delete. Eu esqueci aqui de no salvar, de colocar o post. Lembra que quando eu expliquei, eu falei que o post é mais voltado para inclusões. Beleza. Então, eu vou estartar novamente aqui o servidor. Esperar os 20 segundos aqui. Enquanto ele inicia aqui, lembrando então, que a gente vai ter que testar, vai ter que montar, aquele formato com chaves. Certinho. Eu vou até copiar depois aqui, só para a gente, é, ter o padrão para não errar a digitação. Deixa eu ver se ele está iniciando aqui. Deixa eu ver aqui. É, lembrando que quando eu digitar essa URL com get, ele busca, e essa URL, mesma URL, é, com post, ele segue. Então, por exemplo, eu vou ter que fazer essa estrutura aqui, ó. Então, eu vou copiar isso daqui, ó. Isso daqui, copiar isso daqui, só para eu ter um modelo, sem a vírgula no final ali, Ctrl C, vamos vir aqui no Advance de REST Client, eu já estou com o endereço digitado, vou colocar post aqui, vou colocar post, deixa eu apagar esse aqui que eu tenho, que é de outra coisa, vou, vamos ter limpar, deixa eu dar um clear aqui, para pegar do zero, clear, aí, ó. Então, deixa eu pegar o URL primeiro, vou pegar o URL aqui, post, aí, vou colocar aqui, Ctrl C, pegar esse. É, aqui no cabeçalho, você só precisa falar, qual que é o tipo que você vai estar utilizando, tá? Aqui ele está falando que o tipo, é formulário, não é esse tipo, que nós estamos mandando. Então, só clicar aqui no form, clica no botão form, no content type aqui, aonde está escrito form, você dá um edit value, e você procura o application JSON, beleza? Ou você pode digitar na mão, então, quando tiver aqui no URL, se você quiser, é só digitar application barra JSON. Agora, aqui no payload, eu vou colar, opa, acabei não copiando certo, deixa eu dar aqui, copiar, aqui no payload, eu vou colar aquele código. então, lembrando, ele abre chave, ele começa o produto, aí ele tem o fecha chave, final, aonde ele termina o produto, internamente, ele tem outro abre chave, e outro fecha chave. Então, primeiramente, vamos começar, vou inventar uma descrição aqui, deixa eu ver, uma descrição, que eu não tenho aqui, vamos pôr descrição X, então, olha, eu não tenho descrição X, que vai ser depois do 15, então, eu vou vir aqui, vou colocar descrição, descrição X, inventei, quantidade, 7, preço, 15.34, aí, vírgula, vem a parte do fabricante, dois pontos, tá, por que que é fabricante? Lembrando, porque aqui, ele chama fabricante, então, eu tenho que preencher agora, a chave extra, estrangeira, então, eu tenho que preencher, a descrição da chave estrangeira, e o código, beleza, então, eu tenho que escolher aqui, um fabricante que exista, por exemplo, vou pegar aqui, Nicomed 4, descrição Nicomed, código 4, então, eu vou vir aqui, descrição, Nicomed, código 4, lógico, futuramente, isso aqui, vai ser preenchido, por uma tela, só que, por enquanto, como eu não tenho a tela, eu tenho que digitar o JSON, na mão, aí, aqui, eu não preciso do código, do produto, e eu não preciso dessa vírgula, então, aqui seria, ó, o JSON que eu vou enviar, é isso aqui que ele vai receber, deixa eu ver se eu startei com o debug, não startei com o debug, deixa eu parar aqui, eu acabei startando errado, não é o que eu queria, então, aqui, voltando aqui, quanto ele start, então, eu vou mandar, descrição X, quantidade 7, preço 15.34, o preço, lembrando, é padrão americano, tá, que ele usa, tá, igual aqui, é fabricante, aí, eu abro chave, fecho a chave internamente, coloca a descrição do fabricante, e o código do fabricante, ah, tem importância a ordem dos campos? Não, não tem importância, tanto faz, você colocar a ordem alfabética, na ordem que você quiser, eu coloquei na ordem que ele retornou, pra mim, beleza, ele startou aqui, vou dar um send, então, send, esperar ele chamar, o ser, chamou, piscou aqui em laranja, ó, vamos ver aqui, o que ele recebeu, então, vamos dar um, continuar aqui, ó, Jason, ó o Jason que ele recebeu, descrição X, 7, 15.34, aí, recebeu o que eu mandei, vamos ver se ele vai conseguir montar o produto, opa, montou o produto, ó, código nulo, porque não tem código, mas a descrição ele pegou, descrição X, montou o fabricante certinho, 4, Nicomed, montou o preço, e montou a quantidade, criou o DAO, deu o merge, vamos esperar ele dar o merge aqui, ó, ele inseriu, então, aqui, qual que é o código dele agora, deixa eu ver, é, deixa eu ver o código dele, aí, ele não atualizou ainda, deixa eu ver, ele não, ah, tá, esqueci do seguinte, deixa eu ver aqui, testar o que que ele vai retornar pra mim, vamos ver aqui, ele retornou, pra mim, sem o código, é que o merge, ele tem um detalhe, o merge, na verdade, é, eu acabei falando errado, o merge eu tenho que dar um return, né, senão ele não faz o retorno correto, o que faz o salvar, o que pega o código mesmo, é o salvar, é o save, o merge, até se vocês lembrarem, quando a gente, deixa eu lembrar aqui, quando a gente implementou, eu fiz ele retornar a entidade, né, então, faltou isso, vamos corrigir, então, aqui, deixa eu salvar, então, na verdade, é, produto recebe, o resultado do merge, aí, eu posso mandar, o save, que faz assim, o save, ele passa por referência, então, é tranquilo, então, deixa eu iniciar novamente aqui, mas, percebo que a comunicação, funcionou, deixa eu ir digitando aqui, outros dados, enquanto ele inicia, então, eu vou pôr aqui, descrição Y, quantidade 3, 17, vou deixar o mesmo laboratório mesmo, mas, só para a gente ver aqui, que ele, inseriu, o fabricante X, opa, não, o produto aqui, produto X, ó, tá aqui, produto X, tá aqui, agora, vou fazer o teste aqui, pareceu o restart, é só para dar dor de cabeça, deixa eu iniciar aqui, novamente, para a gente, ver que ele vai retornar o produto com o código, então, ele vai retornar o código 17, para nós, ele vai retornar o produto com o código 17, quando eu testei, ó, ele não mandou o código, ele não mandou o código do produto que ele salvou, porque eu não fiz, é, recebendo ele por retorno, se fosse o save, eu não precisaria, deixa eu ver se ele iniciou aqui, beleza, vou dar send, aí, recebi, agora, veio aqui, código 17, ó, agora o merge funcionou corretamente, do jeito que eu queria, então, lembrando que o merge, ele retorna o salvo por return, já o save, ele faz por referência, então, eu não precisaria dar return, mas, ele salvou certinho, ó, fez o salvamento, então, o segredo, é só a montagem da chave interna, que você tem que montar, corretamente, beleza, então, pessoal, é, não esquecer de se inscrever no canal, curtir as videoaulas, se, der o follow no meu github, e deixar agradecimento, para o Jonas aí, pois, graças a ele, que está sendo possível, realizar essas aulas, beleza, então, pessoal, é isso, a gente se vê na próxima, 是這樣ra, é, a gente se vê lá, beleza, de, e, 4, assim,